Por que amamos o Seu Madruga? Fiquei com esta pulga atrás da orelha. Talvez porque a gente se assemelha, com a velha ovelha negra, a esperar a sorte que nunca chega. É, o Seu Madruga é o típico brasileiro. Um cara guerreiro, trabalhador, que mesmo sem dinheiro, luta pra manter o bom humor. Foi engraxate, boxeador, carpinteiro, cabeleireiro, vendedor de shoes, eletricista, sapateiro. Um pai solteiro, mas um pai de família. Não teve um bom estudo, mas fez de tudo pra dar o melhor pra sua filha. Era visto como gentalha, mas muitas vezes foi como um pai para o Kiko. Desprovido de preconceito, tratava todos do mesmo jeito, do menino pobre ao menino rico. Tinha a cara de durão, mas o coração de argila. Ensinou esporte pra molecada e até organizou um teatro que trouxe cultura pra criançada da vila. Paciência ele não tinha, ainda mais quando falavam da sua vovozinha. Dava uns cascudos nos chaves quando tinha que dar. Que que foi, que que foi, que que há? É, era um herói imperfeito, cheio de defeitos. E era talvez por isso que nos simpatizávamos tanto por este sujeito. Pois o Seu Madruga era um dos nossos, um cara comum. Igual o Mussum, com seus cacuetes e cacildes. O bom malandro, não um 71, sempre foi um cara humilde. Enquanto muitos chamavam a senhora de bruxa do 71, ele a tratava como Dona Clotilde. Aprendi com este homem que haja o que houver. Ainda que você não tenha culpa, não há desculpa para bater numa mulher. Mesmo de roupa surrada, ele não perdia classe. E quando a vida literalmente lhe dava um tapa, ele sempre oferecia a outra face. Pois sabia que revidar não valia a pena. Afinal, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. É, Seu Madruga, você se foi e ficou devendo 14 meses de aluguel. Mas somos nós que te devemos, por seu brilhante papel. Hoje sua casa é o céu, e essa casa não se aluga. Quando vê o seu barriga, não precisa mais da fuga. Sua perda é um pranto que não se enxuga. Mas sei que Deus olhará por nós, pois Ele ajuda, que em Seu Madruga. Os fatos são evidentes, o mundo denuncia. A terra anda mais quente, as pessoas mais frias hoje em dia. A tecnologia facilita a comunicação, mas a comunicação é tão vazia. A gente cria meios pra encurtar distância.